O campus da Universidade Federal de Santa Maria é muito grande, são mais de 1.800 hectares. Se a gente for comparar tudo isso, é equivalente a mais de 2.600 campos de futebol todos juntos. Para se deslocar dentro de um campo de futebol já é muita coisa. Agora imagina se deslocar em 2.600, então já deu para perceber, né? Não tem jeito, tem que ser caminhando mesmo, ou você vai ter que ir de carro, ou você vai ter que pegar um ônibus. De moto, a ir no transporte interno e gratuito da UFSM. Ou se ainda pode ser super rápido, mas também muito ecológico, indo de bicicleta por aí. Essa prática já é muito recorrente aqui na UFSM, só que agora está cada vez mais conhecida. Isso por conta do projeto Uma Bike. Uma ação da UFSM para que toda a comunidade acadêmica possa se deslocar por aí usando a sua magrela. Para retirar a sua bike é bem fácil. É só chegar nos locais em que elas estão disponíveis e verificar a forma de uso, porque cada unidade gestora tem uma forma de fazer o empréstimo. Eu, por exemplo, vim aqui na reitoria, deixei o meu número de matrícula, assinei o formulário e depois de receber a chave, é só desbloquear o cadeado e guardar ele no lugar bem seguro. Meu destino é o RU e eu te convido para a gente ir juntos aproveitando a paisagem do campus. Enquanto isso, eu te conto onde as bikes estão disponíveis. No CETISME, IP Amarelo, CT, USME, CCS, CCNE, CE, CAL, CCR, CCSH, Politécnico, Hospital Veterinário, Reitoria e dá uma freadinha aí que vem pedestre. Pronto. Também no CEFD e na Agitec. Na volta, você curte um pouco mais do campus, mas cuidado. Reduza que vem pedestre por aí e também pode vir carro, por isso, olha para os dois lados. E olha ali, não é que vem mais uma bike por aí. E se locomover pelo campus com a sua bike, ficou cada vez mais fácil. Isso por conta da pista multiuso. São mais de 3,5 km de pista lisinha e acessível para todo mundo. Com o fim da sua pedalada, é hora de devolver a bike. Mas atenção, ela tem que ser deixada no lugar em que você pegou, porque a responsabilidade e o controle de cada uma delas fica a cargo de cada centro. O Uma Bike entrou em funcionamento em caráter experimental e ainda precisa de uma série de ajustes. A ideia é implementar um sistema automatizado que facilite o processo de empréstimos e que garanta o controle e o bom uso desse patrimônio. Por enquanto, a nossa dica é que você aproveite as bikes, mas que não se esqueça de cuidar muito bem da magrela da UFSM. Música Música Legenda por Sônia Ruberti